A digestão começa quando nós mastigamos o alimento e o misturamos com enzimas presentes na saliva. Essa mistura é chamada de bolo alimentar. Então nós engolimos o bolo alimentar que desce pelo esôfago e é empurrado pelos movimentos peristálticos. O alimento desce e chega até o estômago, onde é misturado com um ácido clorídrico, pepsina e outras secreções que formam um suco gástrico. Esta é a fase ácida da digestão, que dura cerca de uma hora, até formar uma sopa ácida chamada de quimo. Após isso, o quimo é expelido do estômago e segue para o duodeno, que é a primeira seção do intestino delgado. No duodeno, a acidez do quimo estimula a produção de hormônios, como a secretina, que provoca a liberação de enzimas pancreáticas, bicarbonato de sódio e bile. Essa mistura reage com o alimento e muda o pH de ácido para alcalino, então começa a fase alcalina da digestão. Ambas as fases ácida e alcalina da digestão são necessárias para uma ótima digestão e absorção de nutrientes. Legenda Adriana Zanotto